A tecnologia é apenas uma ferramenta. O talento, este sim, é tudo. O gênio é ainda um pouco mais que tudo. Quanto à originalidade, é a mais perigosa das tentações, as de não se parecer com nada. Sozinha, a originalidade é uma qualidade negativa. Precisa de companhia para ter valor. É por isso que o gênio não é feito só de originalidade, mas antes de talento. Talento para exprimir o pensamento universal. Já a tecnologia é apenas uma ferramenta por si só. É nada.